Olá, pessoal! Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui com o vídeo de comprinhas e personalizados número 7. É, salvo engano, eu acho que é o número 7 mesmo. Acho que, de qualquer forma, vai estar aí, né? No nome do vídeo, certinho pra vocês. Bom, eu quero mostrar primeiramente pra vocês essas ursinhas princesas, que é o tema do aniversário da minha filha mesmo, princesa, coroa, ursinha, tudo junto. Olha que coisa mais linda, gente! A Ida, vou deixar o Facebook dela aí, no box de informação aqui do vídeo, pra você que quiser, viu, entrar em contato com ela no Facebook dela, ela faz e manda pra qualquer lugar do Brasil. Gente, olha que coisa mais linda! Foi feita de feltro, toda costurada, gente, muito linda! Olha essa coroinha, que charme! Ela ia fazer só ursinha normal e eu ia comprar a coroa. Aí ela achou essa coroinha, ficou um mimo. Diz ela que agora tem outros modelos de coroas bem mais bonito. Aí ela deu pra minha filha. Eu tô super encantada. Muito linda, muito bem feita, como podem ver. Olha esse vestidinho. Coisa mais fofa. Pera aí. É, deixa eu ver aqui. E olhem os pezinhos. Ela colocou perolazinha rosa, ficou um mimo. Ah, deixa eu tirar aqui, colocar aqui rapidinho, que eu mostro pra vocês. O banquinho. Eu comprei esse banquinho de MDF e pedi pra pintar. Eu não pintei ele. Pedi pra uma amiga minha pintar pra mim. Mas é super fácil, gente. Vocês compram a tinta spray e vocês mesmos podem pintar. Paguei dez reais, isso. Paguei dez reais nesse banquinho de MDF. Eu vou usar ele na festinha da minha filha. Eu não sei se eu deixo essas ursinhas aqui nele mesmo. Eu deixo assim e coloco uns docinhos aqui. Ou se eu deixo as duas juntinhas pra decorar. Não sei ainda. Mas eu acho que ficou muito lindinho. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Bom, eu ganhei de uma amiga minha esses dois vasinhos. Olha que coisinha mais fofinha. Eu achei muito, muito lindinho, gente. Eu acho que eu vou usar pra decorar a mesa. Não sei ainda. Porque tem gente que fala, ah, vai ficar cafona. Ah, gente, como eu vou decorar o aniversário da minha filha? Como eu disse, eu só aluguei mesmo uns kits de mesa por cem reais. E eu mesma que eu vou decorar tudo, 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 tudo. Então, eu vou inventar. Não sei ainda. Mas, de qualquer forma, eu tô mostrando pra vocês esses vasinhos. O que vocês acharam? Bom, eu tinha mostrado pra vocês o cálice. Que eu personalizei com essas pérolas. Não sei se vocês se lembram. Não reparem o barulho. A minha filha tá aqui comigo. Como eu disse, é um pouco mais difícil. Eu consigo gravar mesmo é com ela. Aí, eu coloquei essas pérolas, que eu acho que ficou bem charmosinho. E coloquei esses porta-doce de flor dentro, né? Que você tira. Deixa eu tirar um aqui pra vocês verem. Tá vendo? Aí, eu só encaixei. Ai, filha, não. Depois eu ajeito direitinho. Tá vendo? Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, eu coloquei, né? Pra colocar as trufinhas. As trufas, eu pintei elas de dourado. Vou colocar aqui dentro. Bom, quero mostrar pra vocês o que vocês acharam desse pratinho que eu pintei em dourado. Eu achei que essa bandejinha ficou muito bonitinha. E eu pretendo usar no aniversário da minha filha. Aqui as bandejas eu que vou colocar. Eu peguei só duas, se eu não estiver enganado com a menina do kit de mesas. Aí, olha pra vocês verem. Eu acho que dá pra colocar assim. Eu coloquei essas, essas, esses cálice aqui. Só mesmo pra vocês terem uma noção de como que eu posso colocar na mesa. O que que vocês acharam desses pratinhos? Eles eram assim. Eles são de plástico, né? Brancos. Paguei dois reais em cada um. Aí, eu pintei de dourado, porque eu acho que branco não vai destacar na mesa. Aí, eu pintei dois grandes e dois pequenos. Bom, eu não sei se eu havia mostrado nos vídeos anteriores, referente às coroas que eu comprei. Eu comprei duas coroas dessa, de cerâmica, não é porcelanato. Comprei de cerâmica. E eu comprei por quinze reais cada uma. Vou colocar no aniversário da minha filha. Essa aqui é a coroa tamanho maior que tem. Que é o tamanho G. G, 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 não sei. Mas eu acho que é o tamanho G. Comprei por quinze reais. Tinha duas exatamente dessa cor. Aí, eu peguei e comprei elas na promoção. Se eu não estiver enganada, eu acho que era trinta e cinco reais cada. Ou quarenta. Uma coisa assim. Bom, tem também esses vasinhos que eu comprei por cinco reais. Comprei dois. Que eu vou colocar os pirulitos de chocolate. Eu comprei por cinco reais cada. Mas eles eram verdes. Eu acho que é por isso que estava nesse preço de cinco reais. Aí, eu pintei de dourado. Não precisei de pôr base, nada. Já foi diretamente com a tinta spray e pintei em dourado. Bom, meninas. Aí, como eu disse. Esses vasinhos, né? Que eu pintei eles de dourado. Foram cinco reais. Porque eles eram verde, né? Eu tô só recapitulando. Porque a minha filha fez uma pequena haste aqui. Eu tive que interromper o vídeo. Pessoal, olha aqui pra vocês verem também. Eu quero deixar até o contato da minha amiga Miriam, que faz biscuit. Olha essas bicicletinhas. Que fofo. Não vem com esses porta-doce de flor, tá, gente? Eu que coloquei pra colocar as trufas aqui dentro. Assim como eu coloquei aqui. Aí, ela faz. Ela já entrega a bicicletinha junto com as ursinhas. Tá vendo? Pra quem não se lembra, eu mandei fazer várias ursinhas dessa daqui, ó. Pra colocar nas caixinhas de acrílico. Aí, eu aproveitei e pedi pra ela fazer essas da bicicletinha também. Que eu achei que ficou muito lindinhas. Eu mandei fazer poucas unidades. Mas eu acho que ficou bem lindas. Mas o que vocês acharam? Deixa eu passar aqui. Aí, isso aqui é só uma ideia pra vocês, tá? Pra vocês colocarem uns docinhos. Aí, eu tô fazendo trufas. E vou colocar as trufas aqui dentro desses porta-doces de flores. E aqui também. Aí, essa daqui é só pra vocês lembrarem das ursinhas que eu tinha feito anteriormente. Aí, tem essa garrafinha que eu pintei de dourado. Esse aqui eu não vou usar no aniversário da minha filha, não, tá, gente? Eu só pintei quatro garrafinhas dessa daqui pra me colocar de decoração. E também, se um dia eu fizer algum tema de jardim, eu acho que fica bem bonito. As garrafinhas pintadas com algumas flores dentro. Deixa eu tirar isso aqui do carrinho. Só um exemplo, tá, gente? É lógico que a flor tem que ser aquela quase flor única. Deixa eu achar que não vai caber aqui. É, filha, não vai ficar, não. Só pra vocês terem uma base, assim. Deixa eu afastar. Tá vendo? Que eu acho que vai ficar bem fofinho, muito bonito. Porque eu acho que vai ficar bem legal. Então, eu vou, com o tempo, eu vou criando, vou inventando. Deixa eu arrumar aqui. Esse aqui é um trem que eu deixo aqui mesmo decorar. Junto com essa ursinha. Olha que fofinha. Então, pessoal, só pra recapitular. Tem a coroa, tem a garrafa que eu pintei, tem os vazinhos, né? Tem as ursinhas na bicicletinha, que eu vou deixar o contato da Miriam. Aí, o link do Facebook dela, no box de informação. Aqui tem os cálices, tem as bandejinhas. Eu quero a opinião de vocês, referente às bandejinhas. Vocês acham que vão ficar cafona? Ou vocês acham que vai dar pra, como diz o outro, enganar? Porque muita gente fala, ah, você tá pondo um prato na mesa. Não, realmente é bandejinha de doce. Mas aí, a decoração vai de quem tá fazendo. Mas eu acho que vai ficar bom. É porque eu tenho poucas bandejas. Aí, eu acho que pode ser útil. Aí, tem o cachepô, tem os vazinhos, o banquinho e as ursinhas. Gente, pode chamar minha amiga Ida, minha amiga Miriam. Elas são excelentes, fazem coisas maravilhosas. Vocês vão gostar muito. Fiquem com Deus, um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, pra não perder nada. Beijinhos, tchau, tchau.